Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex na área, estamos de volta no GTA V E hoje vamos trabalhar com a equipe de força tática, bora lá Já temos uma ocorrência ali, bora deslocar lá Vários pontinhos vermelhos, já sabe o que pode ser, né? O que é isso? O que é isso? Tem cara ali dentro da casa Tem mais ali no fundo Opa, vê a turiditória chegando lá Ele tá dentro da casa? O que é isso? Não, mas dentro da casa Opa Eu não achei que tava Tem algum perdido por aqui Vai ter alguém? Tem algum bugado por aqui A viatura tá rodando Pelo sinal ele tá embaixo Então bugou Nossa, deixa eu desligar essas Sirene de sapo aqui Parece que tá numa lagoa É galera Crashou Crashou GTA Mas foi boa a primeira ocorrência já Vamos continuar aí Retomar Bom galera, vamos retomando aqui Mudei porque nós tava muito no interior Foi uns três idos lá naquele interior Então eu já ouvi vim aqui pro centro da cidade Bora lá Bora lá Bora dar uma patrulhada Bora dar uns Uns EI pro tal Deslocar ali Já tem um roubo em andamento Tá pego, ia passar pra mim Eita, o cara buzinou até não querer mais em Cadê, 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 cadê o... Boa lá Provares de avó Que quente do avó Isso é avó Suficientemente Provares de avó Não vai fugir não Já vamos trombar eles aqui ó Ó lá, correndo com a maleta Isso é avó Suspecto está indo para o norte Parou, parou, parou Não vai valer EITA! Quem da time para matar, também leva né? Fila da mãe rapaz, jogou a maleta e... Veio para o confronto Veio, vamo chamar aqui o... Ah, ta caindo umas ocorrência legal agora em Veio, beleza, acionou o IMA e vamo... Retomar ai... Eita pega veio, milhão Nossa cara, outro... Outro corrente, é uma atrás da outra Eita pega veio É dentro do golfe Para que veia a tora bonita em Ué, não era dentro do golfe? Bora, 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 bora Um burrito Vê que lá é um burrito Nem lembra a ocorrência que foi Ataque Tá aqui ó Será que é aquele caminhão ali? E agora? Esperar para ver se... Rapazeiro... O que só faltava tá lá dentro do... Do negócio lá Tá aqui dentro do negócio do golfe Falei? Olha lá... Vermelho lá... Olha lá... Vermelho lá... Vai, vai, vai... Vai, vai, vai... Parou 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 Churik Você não quer ir e fazer isso L.S.P.D. Você quer uma peça na sua peça? Vai, vai. Vai, vai, vai... Mãe de F*** Mãe de F*** Mãe de F*** Mãe de F*** Tudo já cá Olha isso como ficou E bom galera por aqui eu vou encerrando o vídeo Espero que vocês tenham curtido beleza Esse foi o vídeo com a força tática E é nóis galera Vou chamar o IML aqui agora Vamos aguardar aí Só eles chegarem Acionar o guinche aqui também Aí Tudo acionado certinho Bom galera Por aqui eu vou encerrando Espero que tenham curtido o vídeo, beleza? É nóis, valeu, até o próximo e fui!